O sapo foi pro tribunal e ele dominou, aham, aham O sapo foi pro tribunal e ele dominou, blá blá blá, bezer é demais O sapo foi pro tribunal e bezer é demais, aham O sapo foi pro tribunal e ele dominou, blá blá blá, bezer é demais O sapo foi pro tribunal e bezer é demais, aham O sapo foi pro tribunal e ele dominou, blá blá blá, bezer é demais O sapo foi pro tribunal e bezer é demais, blá blá blá, bezer é demais O sapo foi pro tribunal e bendele é demais